Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que ótimos. Meus grandes investidores, minhas grandes investidoras. Hoje a gente veio falar um tema muito legal pra vocês nesse vídeo, que são as minhas top 8 ações pra você viver de renda. Ou seja, fazer o seu dinheiro trabalhar pra você. Isso não é bom, menino de ouro? É uma maravilha! É uma maravilha! Mas antes de começar a falar quais são as ações, eu vou pedir o seu like, porque eu sei que você é uma pessoa autoastral, uma pessoa bacana. Compartilha esse vídeo com as pessoas que querem saber isso. E não esquece de ativar o sininho para você receber novos vídeos no nosso canal. Certo? E agora sim a gente vai começar o vídeo. Quais serão as 8 ações top pra você viver de renda? E lembrando que a Levante Investimentos patrocina esse nosso vídeo. A Levante, que é uma casa excelente de relatórios. Eles que fazem relatórios gratuitos, fazem e-books gratuitos, pessoal. Não sejam preguiçosos, estudem! Estudem com as pessoas que trazem conteúdo de valor pra vocês. E a gente vai deixar aqui, ó, na faixa, um link pra você ter o relatório da Levante com as 20 empresas que pagaram mais dividendos em 2019. Tema bom ou não é? Ótimo! Tema ótimo, então não seja preguiçoso. Clica no link, você também não seja preguiçosa pra você saber quais são essas empresas. E vamos começar com a minha oitava colocada, que é uma empresa que se chama Metal Leve. O que a Metal Leve faz? Ela fabrica aí peças automotivas no Brasil e na Argentina e ela exporta pra mais de 60 países. Trouxe aqui meu celular com as minhas anotações pra vocês saberem. E olha só, a Metal Leve, em média, nos últimos 5 anos, ela pagou 5,38% de dividend yield. Eu adoro falar essa palavra porque o André Dias me ensinou. Minha sétima colocada é uma empresa que ela é a maior distribuidora de energia aí no Brasil, que é a CEMIG, pessoal. E que tem algumas controvérsias, por quê? Porque ela tem o dedo do Estado, né, gente? Então tem que pensar muito bem. Porém, a CEMIG vem apresentando bons resultados. Ela que tem destaque aí em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ela pagou, em média, nos últimos 5 anos, 5,7% de dividend yield. Inclusive, meu amor, eu vou deixar aqui um card que eu falei 4 top ações pra você viver de renda. Dá uma olhadinha aqui também. A minha sexta colocada e é um setor que eu gosto muito, que é um setor perene, é o Banco Itaú, né, gente? O Banco Itaú, ele tá entre os 10 maiores bancos do mundo. E o Banco Itaú, que é o maior banco aí do Brasil, pagou, em média, nos últimos 5 anos, 5,86% de dividend yield. E a minha quinta colocada, qual será que é a minha quinta colocada? É a empresa de telefonia, a Vivo, né, gente? A Vivo é muito conhecida, está superando bem a crise porque tem caixa. E ela pagou aí, nos últimos 5 anos, em média, 6% de dividend yield. A minha quarta colocada, gente, é mais uma do setor bancário, que é o Banco Santander, o terceiro maior banco aí privado e que tem a sede na Espanha. E nos últimos 5 anos, o Santander pagou, em média, 6,24% de dividend yield, pessoal. E agora vem as 3, né, as top 3 de ações pra você viver de renda. Em terceiro lugar, gente, é a BB Seguridades, né? O BB Seguridades é uma holding que centraliza aí os negócios de seguros, previdência aberta e capitalização do Banco do Brasil. Nos últimos 5 anos, né, a BB Seguridades pagou, em média, 6,67% de dividend yield. A minha segunda colocada é uma empresa muito consolidada, que vocês, inclusive, me perguntam bastante, que é a Grandene, né, gente? É uma das maiores empresas aí que fabrica calçados no nosso país. Tem grandes marcas aí a Grandene, Melissa, Raider, Ipanema, que todo mundo conhece, né, gente? A Grandene é, sim, uma das maiores fabricantes de calçados e responde muito bem nos relatórios. A Grandene pagou, em média, nos últimos 5 anos, 6,98% de dividend yield. E, em primeiro lugar, pessoal, vem uma empresa que eu falo bastante, que é uma empresa consolidada, entrega bons dividendos, que é a Taesa, né, gente? Ela é focada somente no setor aí de transmissão de energia. E nos últimos 5 anos, ela pagou 9,5% de dividend yield. E quem fala bastante dessa empresa é o nosso querido, põe a foto dele, Luiz Barsi, que é um dos maiores investidores, se não maior, né, André? Maior investidor da Bolsa aqui no Brasil. Então, ele é um senhor que a gente respeita muito. Pra lembrar, né, a Taesa, ela tá num setor perene, né, sofre menos oscilações, então tem que ter na carteira, setor de saneamento, banco, setor de eletricidade, sofre menos impacto aí com a crise, inclusive essa que nós estamos passando. Certo, meus amores? Comenta aqui embaixo se você já tem alguma dessas ações na carteira. Se você, enfim, tem outras ações, compartilha aqui com a gente, a sua opinião é muito importante. Esse canal foi criado pra vocês, lembrem sempre disso. E, mais uma vez, gente, é hora de estudar, tem que estudar sempre. Deixamos o link aqui da Levante Investimentos embaixo do vídeo, gratuito, pra vocês saberem as 20 maiores pagadoras aí de dividendos no ano de 2019. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, a gente vai superar tudo isso. O Brasil vai, ó, voar e vamos voar juntos. Certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e voa, Brasil!